Salve, salve, investidores! Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, 3h24 da tarde. Dá uma olhada aqui nos destaques do pregão na data de hoje. Destaque na ponta vendedora e o fluxo com rentabilidade positiva e RBR3. Então, maior venda do dia e a ação está no terreno positivo. Então, esse é o destaque de hoje. Na ponta compradora, o destaque fica por conta de MGLU3, inclusive a maior compra do dia. O papel está tendo a maior compra do dia e também tendo uma rentabilidade positiva. Dá uma olhada nas maiores compras. Destaque para MGLU3, seguido de VIA3, AERI3, TENDI3, VALE3, BBDC4, AMER3, PRIO3, AZUL4, GOL4, HBSA3, RAIZ4, VBBBR3, MIL3, BRFS3, ENJU3, CSAN3, MEGA3, MYPK3, E LWSA3. Então, essas são as ações com fluxo de compra e os seus respectivos destaques. Lembrando que o pregão está em andamento e, por enquanto, são essas as ações que vêm se destacando. Termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e bons investimentos.